Ingrata, eu alimentei você com meu coração. Você arrasta o meu nome no chão da Medina, sobe no meu telhado e joga as telhas do vento? Você derruba a minha casa em cima da minha cabeça? Pois é pra elas que eles dão valor, pra essas otaliscas. Não tem uma otalisca solteira, todas estão casadas. É, na hora de casar, nenhum de vocês seguiu o livro sagrado. Todos foram atrás da que se balançava mais. Eu não quero mais enganar ninguém. Não quero mais enganar a mim mesma. Eu também não te quero mais. Nem na minha casa, nem na minha vida. Jade. Jade. Olha o que você tá fazendo, Jade. Olha o que você tá fazendo. Você tá jogando outra vez a sua sorte no vento, aí, ônibus. Se você sair dessa casa... Essa porta não se abre mais pra você. Esqueça sua família. Esqueça seu tio. Aqui em casa, Jade também não fica. Morrando. É a gazela. É, é. É, se eu quero manter a lâmpada de Alá acesa, eu não posso trazer junto com a lâmpada de Alá o vento que apaga a chama. Eu não quero Jade perto dos meus filhos. Não quero. E isso, morando, é que bota a ordem na tenda. Te enterro hoje aqui na frente de toda a minha família. E juro por Alá. Tomando eles por testemunha. Que nunca mais te aceito de volta. Nem que você me implore. Nem que você se arraste aos meus pés. Lamento tudo que eu te dei. O tempo que eu te dei. A seda que eu te dei. O ouro que eu te dei. Não precisa lamentar não, Saeed. Porque eu vou devolver tudo. Toma. Toma tudo que você me deu. Eu não quero mais nada do que é teu. Porque eu vou sair daqui levando a única coisa que eu trouxe. A minha vida. A minha vida. Um dia. Um dia você vai entender. Você vai entender tudo isso que sua mãe está fazendo. Tudo.